Bem-vindos ao Budog Nerd! A gente foi conferir o filme A Fênix Negra, e aqui no Budog Nerd vamos fazer uma análise sem spoilers desse filme. Fica ligado aí! Bom, e aqui a gente acompanha os X-Men partindo numa missão espacial, só que lá uma explosão solar faz uma mudança acontecer dentro da Jean Grey. É, e esse é um filme de aventura com ficção científica que vai contar a história da Fênix Negra e a relação dela com os X-Men. E assim, esse é um filme que eu gostei, mas eu não amei. Acho que uma das coisas que mais me incomodou, acho que algumas problemáticas ali que envolvem a relação do Professor Xavier com outros X-Men, eu acho que essas problemáticas já poderiam ter sido superadas nos filmes anteriores. Algumas dessas questões se mantém aqui nesse filme, né? Por exemplo, pessoas que conviveram a vida inteira com o Professor Xavier aqui, agora trazem desconfianças infundadas, questões que na verdade realmente já foram resolvidas nos filmes anteriores e voltam agora, parece que falta um pouco de coerência no roteiro, né? E aí, até contradiz um pouco o histórico que foi construído anteriormente desses personagens. É, eu vou dizer que o filme começa bem, né? Começa com uma premissa bem forte, inclusive o primeiro ato ele realmente é bem interessante, mas o roteiro acaba se perdendo ao longo do filme, né? Com algumas realmente problemáticas desenvolvidas de maneira até meio superficial, né? É, e eu vou te dizer assim, os personagens ambivalentes, ok, mas acho que faltou um pouco construir essa motivação para que eles mudassem de ideia. Então, em alguns momentos, algumas cenas ficaram um pouco críveis, justamente porque faltou uma construção um pouco mais profunda, eu achei. Eu vou dizer que aqui alguns personagens, eles deixam a desejar nas reações, né? E na relação deles com alguns acontecimentos do filme, né? É, e eu vou te dizer, eu acho que um dos problemas aqui é que faltou um grande vilão bem construído. A própria Fênix Negra, ela pende para um lado, pende para o outro, e nessa lenga-lenga o filme acaba se arrastando um pouco. É, e tem tantas, mas tantas possibilidades de se trabalhar com a história dos X-Men, e o filme acaba não trabalhando tão bem, desenvolvendo as questões ali dos X-Men clássicos, os poderes, as interações entre eles, né? E acaba não inovando muito também, né? Na franquia. É, e eu vou te dizer assim, de atuações, acho que o destaque aqui fica realmente para Sophie Turner, que é a atriz principal, mas acho que o roteiro acabou engessando um pouco ela, ao invés de aprofundar mais todo o conflito interno, acho que ficou bastante superficial, e com isso a própria atuação ficou prejudicada. É, o James McAvoy está bem aqui nesse filme, né? Continuando o trabalho que ele já vinha fazendo como o Professor Xavier, também não é nada muito diferente do que a gente viu nos outros filmes, mas eu gosto muito desse ator e acho que ele está bem. É a mesma coisa o Michael Fassbender, eu acho que ele é um ótimo ator, aqui ele faz o Magneto bom, mas o roteiro não ajuda nas decisões que o personagem toma, e acho que acaba ficando um pouco mais do mesmo. É, o destaque negativo, acho que fica para a Jessica Chastain, né? Que ela tem uma personagem aqui extremamente robótica, né? E eu acho assim, ela é uma excelente atriz, uma das melhores atrizes aqui do elenco, e mais uma vez, né? O roteiro não ajudando, dando uma personagem que não ajuda a alavancar essa ótima atriz, né? E aí, a direção e o roteiro são do Simon Kinberg, então aqui a impressão que dá é que o foco do filme se perde um pouco, né? É, o filme ele busca mostrar a jornada interior da Jean Grey, né? Mas em vários momentos acaba mudando o foco, o conflito esse interno acaba se distanciando realmente do foco do filme, e a gente vê outros conflitos, assim, menores que acabam fazendo com que a gente não compre tanto aquela jornada dela que deveria ser o tema principal desse filme, né? Só alguns efeitos realmente estão muito bons, né? Bem competentes aqui, e a montagem e a edição também tá boa, né? É, e um outro ponto muito positivo aqui é a trilha sonora do Hans Zimmer, que, como sempre, tá, assim, alavancando o filme. É um bom filme pra quem gosta dos personagens e dessa saga dos X-Men, né? Mas que peca ali por alguns problemas de roteiro, né? Então a nossa nota pro filme X-Men Fênix Negra é 3,5. Lembrando que as nossas notas vão de 1 a 5 e seguem os nossos critérios de avaliação. Então se tu concorda, não concorda, comenta aqui embaixo, dá um like e te inscreve no canal pra ficar por dentro dos próximos vídeos. E galera, não deixem de conferir as nossas lives na fanpage do Bulldog Nerd no Facebook e aqui no YouTube, segundas, terças, quintas e sextas, às 7 e meia da noite. E até a próxima!